É momentos calientes, é verão E a paixão exploda nos corações Os corpos queimam com o calor do sol As noites quentes e o prazer visita você Se entregue, fogo de amor Fogo de amor, vem dançar comigo Vem que eu estou aqui a te esperar Vinha logo pra cá Fogo de amor, vem brincar comigo Vem que eu estou sozinho a te esperar Fogo de amor, vem dançar comigo Vem que eu estou aqui a te esperar Vinha logo pra cá Fogo de amor, vem brincar comigo Vem que eu estou sozinho a te esperar Estou louco de vontade De sentir o teu corpo inteiro Só teu corpo que me acende, que me queima Que me prende, que me faz sonhar Estou louco de saudade Do teu calor, do teu tempero Nos do fogo que me acende, que me queima Que me prende, que me faz sonhar Vem que eu estou aqui a te esperar 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 Venha logo pra cá Fogo de amor, vem brincar comigo Vem que eu estou sozinho a te esperar Estou louco de saudade De sentir o teu corpo inteiro Só teu fogo que me acende, que me queima Que me prende, que me faz sonhar Pessoa louco de saudade Do teu calor, do teu tempero Luz do fogo que me acende, que me queima Que me prende, que me faz queimar Ai, é sonhando Sonhando com você nas noites de solidão E a vontade me vem no coração Em sonho, eu te quero aqui Você é em Tupiranga, eu aqui em Belém Juntos no cabaré, meu amor Cantando, viva, nós Fogo de amor, o verdadeiro fogo de amor Viva! Oh, 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 oh Bora, cabelo Oh, 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 oh